Bom dia, boa tarde professor. Esse aqui é o vídeo de apresentação do meu projeto. A minha ideia consistia na utilização de um ESP32 Cam, que é essa placa de ESP que já vem com a camerazinha embutida. E junto com um sensor de presença, eu conseguisse então fazer meio que um sistema de vigilância, certo? E integrar tudo isso com um bot do Telegram, para que eu conseguisse então me comunicar com o microcontrolador e fazer alguns comandos, como acionar a flash, desabilitar a flash, ativar o sistema de vigilância com o sensor de presença ou mesmo só para tirar uma foto para ver como é que anda o ambiente. Então eu vou demonstrar aqui o funcionamento. Eu estou com a aba do Telegram aqui aberta, já com o bot que eu criei. E eu vou plugar aqui então o microcontrolador com o cabo USB para ele ligar. E a gente vai ver então o funcionamento aqui na tela de log. Deixa eu colocar nessa outra aqui, que essa minha tela aqui é um pouco ruim de ver. Acho que essa aqui é melhor. Não, acho que dá no mesmo. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Então pluguei aqui o microcontrolador. Está se conectando aqui ao Wi-Fi. E a conexão foi sucesso, ele gerou aqui o IP. Show! Feito isso então, eu já consigo então vir aqui no meu bot e aplicar os comandos, né? Eu vou rodar aqui o Start para mostrar os comandos que tem. Como eu já meio que falei de uma préviazinha, os comandos que eu cadastrei foram para tirar foto, um para tirar foto e ativar o LED de flash. Então você consegue tirar foto com e sem flash. Eu consigo só habilitar o flash, habilitar e desabilitar o flash se eu quiser. E eu também consigo habilitar e desabilitar o sistema com o sensor de presença. A vigilância com o sensor de presença. Bom, vamos testar aqui o funcionamento então, né? Essa aqui é a conversa do Telegram. A última mensagem foi 11 e 15. Certo? Então vamos mandar aqui um capture foto. Para a gente ver. E olha só, ele me respondeu com a foto. E aqui no log, ele mostrou exatamente que a foto foi retirada. Ele gerou aqui uma nova mensagem para de captura da foto. Ele se preparou para tirar foto, tirou a foto e enviou com sucesso. Certo? Eu vou tentar pegar em uma visão um pouco mais longa para tentar demonstrar também que ele funciona com o flash, né? Deixa eu tirar uma foto com o flash agora para a gente ver. Então eu acredito que a luzinha do LED, ele vai acender. Acendeu o suficiente para tirar foto. E enviou aqui a imagem. E dessa vez com o flash, o jumper que está passando por cima da câmera, inclusive, ficou mais brilhante, né? Comparado com a imagem antiga. Eu também consigo ativar o flash, sem esses comandos, sem precisar acertar quando que ele vai tirar foto, para que ele tire automaticamente quando ele detecta a presença pelo sensor. O sensorzinho está aqui, eu vou virar ele aqui para mim. E vou ativar ele aqui pelo sensor de presença, né? Eu só apertar aqui, torne o mode. Vamos ver se ele vai me capturar. Esperar mais um pouquinho, ativou. Olha só, ele detectou presença e automaticamente ele vai tirar foto. E ele vai ficar fazendo isso. A ideia é que eu conseguisse posicionar a câmera melhor, né? Para uma posição que faça sentido, né? Junto com o sensor de presença. Então ele vai ficar tirando foto aí enquanto eu não desligar. É porque ele está detectando a minha presença aqui. Show. Então eu vou desabilitar aqui. E mostrar mais uma vez os logs. Desabilitei para ele parar. Show. Ele parou de mandar as fotos. E aqui, ó. A gente pode ver que ele tirou várias fotos pelos logs, né? Apareceram vários, taking, sucesso, foto taking, né? Ele tirou várias fotos. Bom, é isso. Esse foi o meu projeto. Consegui integrar aí a API de bot do Telegram junto com o S32QM e os cursos de presença. Obrigado por tudo. Obrigado.